Aqui é Henrique Nakamura, diretamente de Fukuroi, aqui estamos visitando o bosque cabuloso É muito cabuloso aqui Acho que deve ter até rã aqui, estou escutando um rã aqui Nesse lugar aqui, deve ter rã aqui, no meio aqui Não, 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 não Não, 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 não e a placa de tinta por hora que eu moro aqui, não tem nada aqui não tem nada, nada já que só tem aqui só tem mato só mato e só desplantação a madrugada tá fresca né, tá bem gostoso de andar tô andando porque tô meio esfriado não tem nada aqui você pode andar na madrugada mas aqui nada a ver não, é igual o Brasil né, infelizmente infelizmente que não tem como né, andar no Brasil em madrugada ainda em outros países também não tem como sair mas aqui não, é tranquilo amigas ali, ali uma maquininha né, maquininha de refrigerante lá né, acho que não tem nada é uma plantação de arroz aqui né, temos apartamento que é bonitinho aqui né, tem mais japa aqui, apartamento mais novo tem mais japa aqui no meio do muro tem essas arroz aqui né, essas plantas aqui que é esplanta, que ninguém rouba né é, eles deixam aqui tudo em mangueira aqui do lado de fora, que ninguém rouba é que é um apê novo né é bonita é, uma casa é, na casa é, na casa Escaranhe é, onda fit uma Hilux e no Brasil também Aqui é tudo mato Esse muro eu não sei pra que Qual o motivo desse muro Aqui é tipo no jardim A casa aqui no meio do mato Até que aqui tem umas luzes Aqui tem um no Japão Que não tem luzes Não sei porque É só um bambu aqui Apesar que o muro perto do Japão Parece mais com Com roça Do campo Olha a plantação aqui do lado Uma casa aqui É só um bambu aqui do lado Aqui é o Linsson Norte Deve ter no Brasil Aqui é o carro de patrão Aqui é o Croner Aqui é o carro que tá sendo mais vendido Esse pra quem é amarelo Tá errado Tanto Todo mundo tem Tanto Amém. 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 Aqui é o Henrique Nakamura despedindo. Despedindo a vocês. Valeu. Fui.